Olá, querido aposentado, aposentada, pensionista de DNSS. Esse vídeo aqui é um vídeo muito rápido, prático, objetivo para te atualizar sobre um tema muito polêmico, 14º salário. Vou te trazer as informações super atualizadas sobre isso, até para você não ser enganado com lábias de político te pedindo voto. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia. Eu me chamo Giovanni Santos e você sabe, aqui, ó, Cidadania na veia, informação atualizada, fundamentada, qualificada e sempre respeitando você. Tá legal? Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando o seguinte, gente, se você está aí com problema com empréstimo consignado e RMC, querendo cancelar esse RMC e querendo renegociar esses empréstimos consignados e até verificar se não há abusividade aí nessas contratações, olha, a gente aqui está te indicando a Copa Revisões Bancárias. Muita gente, muita gente procurando, muita gente entrando em contato com eles, então eles estão te pedindo... Giovanni, por favor, fala para o pessoal que a gente está muito feliz aqui de ter o carinho deles, de ter o contato deles, a gente vai falar com todo mundo. Thaís, um beijo grande, a pessoa maravilhosa. Falou, não, Giovanni, olha, a gente vai cuidar de todo mundo sim, a gente vai responder a todos. Olha, então você que está entrando em contato aí pode ficar tranquilo, eles vão te responder. E você que ainda está interessado e quer pelo menos analisar e verificar essa possibilidade de revisar esses empréstimos consignados danados e esse carrapato danado agarrado no teu pescoço chamado RMC, Copa Revisões Bancárias vai te ajudar. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o zap deles. Beleza? Vamos lá, gente, olha só. 14º salário é uma pauta extremamente polêmica. Por quê? Porque pegaram essa pauta do 14º para iludir aposentados e pensionistas e também incentivar que eles façam empréstimos consignados. Você pode ver esses canais aqui no YouTube que te falam que ainda se alimentam do 14º, o que eles te vendem é empréstimo consignado. E aí, gente, a conta é fácil você fazer. Desde 2020 essa história. Olha só, o pessoal está retraído porque não está fazendo empréstimo e eu preciso fazer meu dinheiro aqui, ganhar minhas comissões de correspondente bancário. e o pessoal não está querendo fazer empréstimo. Então, gente, 14º salário. Por quê? Porque se o aposentado e pensionista pensar na possibilidade de que vai receber o 14º agora no final de 2020, ele vai fazer empréstimo. Porque ele vai falar, poxa, eu pego o empréstimo agora, final de 2020 agora, eu vou lá e quito. Foi essa a história e foi o que aconteceu. Batata, todo mundo foi lá e fez empréstimo esperando o final de 2020, o 14º, e aí? Nada. Então, vamos para 2021, vamos explorar 2021. E essa galerinha te explorou. Tanto te explorou que prepararam a cama de gato para 2022. E aí, em 2022, fala, não, fevereiro sai, março sai, pá, pá, pá. Agora junho sai. Prepararam, e chegou em julho e agosto, candidatos a deputados e tudo mais. E aí? Então, e até agora, nada. Live com deputados, com senadores, foto e vídeo no Congresso, e toma para lá, e live para cá, e fala que eu vou te dar, pá, 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 aquela coisa bem, bem fanfarrona. E aí, o que aconteceu? Estamos aí prestes a ter a eleição, e você não ganhou, e você não ganhou nada, aposentado e pensionista. Por quê? Porque usaram isso, gente, isso nunca foi real. Usaram isso como um gancho político. Para incentivar o aposentado e pensionista a se enfurnar num monte de empréstimo, é por isso que a gente está te trazendo aqui a Copa Revisões Bancárias, tá? E, e, para se projetarem politicamente. Por quê? Porque, em 2020, era para entrar na LDO o dinheiro para pagar o seu décimo quarto, não entrou. Em 2021, era para entrar na LDO o seu empréstimo, o valor para pagar o seu décimo quarto, não entrou. Em 2021, era para entrar na LDO o seu dinheiro para pagar o seu décimo quarto. Em 2022, também não entrou. E a LDO de 2022 já está praticamente aprovada e também não entrou o seu décimo quarto e nunca vai entrar. E já passamos 2020, já passou a pandemia praticamente, e nada. Utilizaram isso apenas como um gancho para ganhar dinheiro com o empréstimo consignado e se projetarem politicamente e agora pedirem o seu voto. Então, olha só, esse é o projeto, tal do 4367. Se a gente for olhar, gente, rápido, já para finalizar, olha, eu vou aqui para o final dele. Ele estava na CCJ em junho. E aí, o que aconteceu, gente, em junho? Ele voltou para a Comissão de Defesa dos Direitos, aqui, ó, da pessoa idosa. E aí, gente, depois que ele voltou para a comissão, olha aqui, ó, 16 de agosto, estava lá. E aí, o que aconteceu aqui no dia 16 de agosto? Foi feito um requerimento de urgência, requer urgência para uma comissão especial temporária para analisar o projeto, gente. Está de brincadeira. Está de brincadeira. É achar que você é abusado da sua inteligência. Está de brincadeira. Faltando aí poucos dias para a eleição, o cara vem bancar que vai montar uma comissão especial temporária para aprovar, e mesmo que isso acontecesse, mesmo que fosse aprovada, voltaria para a CCJ para ser votada de novo. E aí, depois vai para o plenário, depois do plenário vai para as comissões do Senado, depois das comissões do Senado vai para o plenário do Senado, e se o Senado não mudar uma vírgula em todo o projeto, vai para a sanção presidencial. E você acha que isso vai acontecer em 10 dias? Pô, gente, aí é o seguinte. Os caras estão, desde 2020, nada, nenhum sinal de grana para te pagar. Agora, os caras enriqueceram, os caras ganharam poder, e os caras estão querendo mais poder. Estão falando que vão te defender no Congresso. Gente, não conhecem nada de legislação previdenciária. É só você olhar. Esses que falam que vão te defender no Congresso, já estão ligados a políticos eleitos que estão no Congresso. E o que esses políticos eleitos que estão no Congresso fizeram para te defender? Assim fizeram. Reforma da Previdência em 2019. Assim fizeram. 2020, 2021, 2022. Não colocaram seu dinheiro na LDO. Acorda, aposentado. Acorda, pensionista. Giovanni, mas por que você só está falando de aposentado e pensionista do INSS? Porque o décimo terceiro, décimo quarto, que não é o décimo quarto. Por que que não é o décimo quarto, gente? É um abono de até dois salários mínimos. Para quem recebe até dois salários mínimos. Ou seja, se você está aposentado e recebe mais de dois salários mínimos, não vai receber esse décimo quarto. E décimo quarto é o quê? Você ganha 3 mil? Ganha 3 mil. Você ganha 4 mil? Ganha 4 mil. Não. Até dois salários mínimos só. Gente, é piada, é brincadeira. Então assim, te enganaram. E é impressionante, é impressionante como sustentaram uma mentira até hoje. E até hoje, até hoje, tem aposentados vibrando, amando, idolatrando esses que falam para você disso até hoje. E tem capas aqui até hoje. É décimo quarto na sua conta agora. Aprovado. Presidente assinou. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso até não sei quando. Mas a gente está aqui para te ajudar e te respeitar sempre. Obrigado aposentado, pensionista e a todos que ficaram comigo aqui esse tempinho, tá? Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau, valeu.